Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma peônia vermelha, bem grande. E o versículo que eu escolhi está em Salmos, capítulo 34, versículo 22, que diz assim O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelas folhas, que eu coloquei todas por trás. E eu vou usar o verde pântano para fazer um pouquinho de sombra, o verde grama para fazer a base e o verde soft para fazer um pouquinho de luz. Com o pincel número 6, eu vou fazer com você estas folhas aqui, que estão em uma posição assim um pouquinho mais complicadas. Aqui até risquei um tronco grosso, não gostei e pus uma folha em cima. Então nós vamos começar por esta folhinha aqui, que está lá por trás. Eu vou começar com um pouquinho do verde pântano aqui. Isto daqui não vai no seu risco, tá? Porque eu resolvi colocar depois. Esta parte onde a folha está por trás da flor. Agora nem lavei meu pincel, mas eu já vou colocar um pouquinho do verde grama. E vou preencher aqui a área toda. Em seguida, eu vou pegar um pouquinho... Você viu que eu não lavei o pincel na sequência. Peguei um pouquinho do verde soft e vou colocar aqui na beirada. Só para dar uma ligeira clareada. Ela tem um acabamento no meio, que é uma linha. Depois eu vou colocar com o pincel zero, mas eu vou esperar aqui secar um pouquinho mais. Enquanto isso, vou fazer as outras. Vou fazer todas estas aqui. Depois eu volto com o pincel zero. Esta aqui, eu vou colocar... Depois até eu passe, de repente, secar bem por cima. Mas vou colocar o verde pântano aqui no centro. Ó, eu vou esfumar para cá. Mas é bem pouco, tá? Não é para colocar muito espaço do pântano. A maior parte mesmo deve permanecer com o verde grama. Olha, limpei o pincel. Agora, eu venho preenchendo o restante e misturando naquele verde pântano. Vai ficar uma marcaçãozinha bem de leve aqui no centro. Mas não vai ficar uma coisa com contraste muito grande. No final, você vai ver que isso faz diferença. Mesmo sendo um pouquinho. E nesta daqui, eu vou colocar um pouquinho do verde soft aqui, ó. No centro, puxando para a esquerda. Viu como ficou o pântano aqui e ficou o soft aqui? Agora, eu vou pôr um pouquinho do soft aqui, só nessa parte que está gordinha. Não vou levar de ponta a ponta. Deixar só aqui um pouquinho mais claro. A próxima é essa daqui. E você viu que eu, para cobrir o tronco que eu tinha arriscado, que eu achei que ficou muito grosso, eu fiz uma folha dobrada aqui, bem gorda. Então, eu vou colocar o pântano aqui por dentro da dobra. E vou colocar um pouquinho aqui também, ó. Do outro lado, aqui que está embaixo da flor. E aqui eu venho sumindo com ele. Limpei pincel. Já venho com o verde grama. Aí, agora eu vou colocar um pouquinho do verde soft. Eu nem vou colocar ali. Eu vou colocar só desse lado de cá, para fazer aqui um contraste maior e mostrar que é uma dobra. Prontinho. Essa daqui está bem normalzinha. Eu coloco o pântano aqui, onde está por trás e puxo um pouquinho no meio. Preencho o restante. Eu vou colocar um pouquinho de luz desse lado. Só. Essa daqui também está um pouquinho mais complicadinha, né? Eu vou começar aqui, ó, com o pântano. Ali é fundo. Pântano embaixo da flor e pântano toda a área que separa uma metade da outra. Ela está com uma dobra. Termino aqui. Com o grama. Essa vai ser precisa, depois alinha no meio. E termino aqui com o grama. Aqui eu esfumei uma na outra. Aqui eu não vou esfumar. Porque eu preciso desse contraste. Inclusive, eu vou colocar o verde soft agora. Para finalizar aqui a dobra. Olha. Aqui, ó. Tem que ficar mais clarinho. Porque essa parte ficou por cima. Ela dobrou assim. Aqui está escuro, porque está embaixo. E essa é a beiradinha da que ficou por cima. Bem fácil, né? Essa folha. Agora, eu já venho com o zero. E com o verde soft. E olha só. Eu vou colocar aqui no meio um risquinho. Vou colocar aqui, ó. Assim como se fosse um contorno. Mas só aqui na beiradinha. E mais para a ponta. Nessa daqui também, ó. Coloco aqui o risquinho do meio. Não precisa nem chegar lá em cima. Ele vai sumir um pouquinho. Já vou usar aqui um pouquinho do verde grama. Para fazer o cabinho. E eu vou descer com essa linha aqui. Agora, nessa daqui. Eu vou acentuar essa parte. Você viu que eu estou trabalhando com o zero. Mas eu não estou deixando aquela linha fininha. Também estou acentuando. Aqui a gente tem um pouquinho da linha no centro. Aqui também. Embora tenha acabado de fazer. Está bem molhado. Mas eu já vou colocar. Depois, se precisar, eu volto. E fazendo um pouquinho. E agora vai ser aqui, ó. No meio. E aqui sumiu. Porque aqui tem uma área de sombra grande. Eu não posso colocar esse clarinho lá. Porque os dois juntos. Não ficariam na mesma cor. Daqui. Que está pegando bastante luz. Porque aqui está aberto. E aqui está fechado. Por pétalas que estão por cima. Vou fazer uma graça aqui também. Um pouquinho de verde soft. O cabinho da peônia. Ele é verde. Mas eu vou colocar o verde grama. Eu vou passar por cima. Por cima dessa aqui. Só dessa lá. Um pouquinho do verde grama. E um pouquinho do sépia. Na parte de baixo. Preenchi. Agora eu vou pegar o verde soft. De um lado só do pincel. E eu vou colocar ali, ó. Mais pra cima do verde. E vou fazendo esse movimento. Coloco ali e venho puxando. Aqui no final eu gosto de dar essa pincelada aqui. Que faz um corte. Ainda quero fazer junto com você. Essas outras três folhinhas. Que tem aqui do meu lado esquerdo. Não, lado direito. Esta aqui primeiro. Então, um pouquinho do verde pântano aqui embaixo. Aqui também. Pra separar uma da outra. Um pouquinho de verde pântano pelo meio. Verde grama. Preenchendo. Eu quis fazer porque aqui eu tenho mais uma dobradinha. Eu sei que tem gente que tem dificuldade. Então, quanto mais observar, melhor pode ficar. Eu já vou colocar aqui também, ó. O verde pântano. Nesta daqui que tem dobra. O verde pântano vem só até aqui. Aí, do lado de cá, ele continua até o final. Porque é a parte interna da dobra. Agora, o verde folha aqui nesse espaço. Misturo entre os dois. Agora, esse pedacinho aqui é a parte da folha que dobrou e ficou por cima. Tá recebendo luz. A luz bate nela e ela lança sombra lá do outro lado. E esta aqui, ela ficou por trás da flor. Então, eu já coloco o pântano que ficou escurinho. Agora, eu vou puxar aqui, ó. Agora, eu vou puxar aqui, ó, pelo meio o pântano. Eu vou esfumar um pouquinho pra esse lado de baixo. Sabe por que que eu esfumei pro lado de baixo? É porque eu preciso que aqui fique clarinho. Que ela ficou por cima das outras duas. A luz bateu nela e ela projetou a sombra nas que estão por baixo. Então, eu preciso de uma luz aqui. Preciso de uma luz aqui. E eu posso ter uma sombra aqui pra gente ter sempre um contraste. Agora, eu tenho aqui, ó, uma outra dobrinha. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, nessa partezinha, só nesse pedacinho. Um pouquinho do pântano. Posso deixar até aqui também pra fazer uma graça, mas ali nem precisava. Agora, eu vou preencher o restante do espaço com o grama. Aqui eu dou uma esfumada, aqui também. Desse lado de cá, eu vou colocar o grama também. E desse lado aqui, eu não vou esfumar, não. Eu vou deixar uma linha reta. E agora, aqui a pontinha. Olha só, a torção da pontinha é assim, ó. E a gente define um pouquinho melhor agora com o Verde Soft. Esta aqui, eu vou colocar um pouco da claridade aqui, ó, desse lado de cima. Dou uma esfumada. Se você quer que ela fique bem clarinha, não esfume muito, não aperte muito o pincel. Aqui, esta, eu vou colocar aqui. Eu preciso colocar porque eu quero mostrar que ela tá por cima daquela. Pincelada leve, só vai arrastando o pincel. Aqui, eu tenho que deixar tudo clarinho. Porque eu preciso desse contraste. Tem gente que tem dificuldade em folha. Então, olha aqui. Presta atenção. Todas essas folhas dobradinhas aqui, são fáceis de fazer. É só você entender a lógica da coisa. Aqui, eu tenho esta folha por cima destas. Então, é desse lado que eu tenho que deixar a linha de luz. Dou uma esfumada. Aqui, a gente não tá puxando. Porque a folha real, ela não apresenta essa nervura tão acentuada. Agora, eu vou colocar aqui, ó, daquele lado de lá, a luz. No pedaço da dobrinha. Dou uma esfumada pra trás. Aqui, coloquei aqui e esfumei pra trás. Aqui, coloquei aqui e esfumei pra trás também. E agora, aquele detalhe com o zero. Vou colocar aqui um pedaço de linha. Aqui, eu vou completar essa curva. Eu vou acentuar fazendo uma linha com o zero. Aqui, eu tenho o pântano aqui. E pra fazer o contraste um pouquinho maior. Aqui, eu vou realçar essa dobra. Aqui, a gente pode até ter um pedacinho assim, ó. Mas não precisa. Nunca leve até lá atrás, tá? Até lá na sombra. Aqui, ó, foi um pouco. Eu vou até tirar. Vou consertar aqui a pontinha com o pincel zero. Pra ficar uma ponta bem bonitinha. Agora, as outras folhas, eu não vejo dificuldade nelas. A não ser essa daqui que tá dobrada, que só tem uma metade. Essa aqui, que eu fiz só uma metade. Você viu que eu coloquei uma ranhura? Do lado de lá, tem uma outra, que é do mesmo jeito. Então, eu vou colocar o pântano aqui desse lado. Mais embaixo. Eu vou terminar de preencher com o verde grama. Eu vou colocar um pouquinho de luz do lado aqui de cima. Um pouquinho de verde soft. Agora, com o pincel zero e o pântano, eu vou fazer aqui, ó. Umas ranhurazinhas, mas sem chegar lá no verde soft, tá? Só aqui. O contorno. E umas ranhurazinhas com o pântano. Já terminei todas as folhas. Você pode aproveitar, dar uma pausa aí no vídeo. E olha como eu fiz as folhas. Não tem segredo. Fiz igual ensinei aqui embaixo. E agora, nós vamos para a flor. Vou fazer da forma mais fácil. Pétala por pétala. Se você me segue, você consegue fazer com certeza. Começando por aquelas pétalas que estão mais por trás. Aqui, eu vou começar por esta pétala. Já selecionei aqui uma série de pincelzinhos número 2. Eu deixo separado aqui. Que eu vou trocando. À medida que ele vai ficando molinho, eu gosto de trabalhar com o pincel durinho. Eu vou trocando. Vou usar amarelo ouro, vermelho, vivo e o berinjela. Você pode fazer sua peônia de outras cores também. Eu vou fazer de vermelho. Porque eu gosto muito de vermelho. Eu vou começar colocando o berinjela aqui nesta área. Nesta área aqui, que está por trás. Eu vou preenchendo. E quando tem assim uma profundidade, eu deixo mais escuro. Eu preencho um pouquinho mais. Tá? Sem lavar o pincel, eu já vou passar para o vermelho vivo. E eu começo colocando aqui. Eu não fico agora passando, fazendo acabamento. Não. Agora é só a urgência de misturar a cor base com a sombra. Para a mistura ficar assim, ó. Bem certinha. Não ficar manchado. Não pode dar tempo de secar. Aqui, ó. Já venho crescendo para os lados. Os cantinhos aqui, já vou colocando o vermelho. E eu vou colocar um pouquinho de amarelo ouro. Aqui, mas não é ali na beiradinha. É aqui nesta área mais alta da flor. Isso vai fazer uma luz. Vai deixar a pétala um pouquinho mais clara. E agora, vamos ver qual que está por baixo. Eu posso fazer esta aqui. Que ela está por trás também, de todos os lados. E ela tem aqui, ó. Esse fundinho bem comprido. Ela tem uma dobra. Então, aqui embaixo da dobra, sempre vai escurinho. Aqui, ela está por trás daquela outra. Então, aqui também vai o escuro. E, finalmente, aqui, ó. Esse pedacinho, ela está por trás daquela. Então, eu já vou deixar também mais escuro aqui. Agora, eu já venho com o vermelho. Eu vou começar aqui, ó. Que eu tenho que essa linha aqui, ela desce até lá no final. Mas, ali no escuro. Mas, dá diferença. Aqui, eu vou colocar umas pinceladinhas de amarelo. E já completo esse lado aqui com o vermelho. Aí, agora já venho pro lado de cá com o vermelho aqui. Crescendo um pouco o espaço. Olha, demorei um pouquinho. E já ficou aqui uma marca. Então, quando você colocar uma parte, eu fui fazer o lado de lá, podia ter feito esse lado aqui primeiro. Não vai ficar muito aparente, mas eu enxergo. E pra mim, isso é suficiente. Gente, agora eu vou colocar aqui a pincelada de amarelo ouro. E já completo com o vermelho. Já deu pra ver a cor linda que vai ficar, né? Gosto muito do vermelho vivo. De leve, eu passo o pincel sujo em cima. Coloquei um pouquinho mais do berinjela ali, só pra tirar aquela divisão. Ó, assim já disfarçou. Nós vamos procurar. E vamos achar esta aqui. Eu vou começar sempre começando com o berinjela. Vem até aqui. Aqui temos uma dobra. Então, aqui, ó, pode ficar um pouquinho mais escuro. Trazer a dobra até o final aqui. Vou crescer um pouquinho esse berinjela. Pra a pétala parecer que tá meio arredondada. Aí, agora eu já venho com o vermelho aqui. Não vou descuidar. Pra não deixar a mancha. Misturo o vermelho. Aí, viu como não ficou mancha? Agora eu vou colocar... Lavo o pincel, né? Sempre lavo o pincel pra colocar um pouquinho do amarelo. Vou colocar só um pouquinho aqui, ó. Desse lado de cá. E continuo com o vermelho até finalizar a pétala. E coloco agora o vermelho. Tenho demais aqui. Vou limpar o pincel ali. O vermelho aqui, ó. Pra fazer a dobrinha. Isso. A próxima é aquela. Eu vou começar colocando aqui, ó. Nesse cantinho. O berinjela. Aqui também. E aqui também. As entranhas. Vamos crescer um pouquinho aqui. Em seguida o vermelho. Aqui acho que nem vai caber o amarelo. Não vou pôr o amarelo. Misturando o vermelho. Que o escuro, o berinjela, apareça puro em alguns cantinhos. E não tenha uma divisão muito nítida entre as duas cores. Entre o berinjela e o vermelho. O amarelo não vou nem falar, né? Porque o amarelo é uma luz. Ele tem que ser colocado e tem que ser esfumado. Não pode ficar aparecendo aquela mancha de amarelo. Aí. Agora vamos ver qual a outra. Eu posso fazer essa grande aqui. Porque ela tá por cima daquela. Só que a gente já fez aquela, né? Então, eu vou começar colocando, ó, um pouquinho do berinjela aqui. Um pouco mais de berinjela aqui nessa área, ó. É uma área grande. Então, eu vou fazer assim, meio arredondado pra fora. Faz como se a pétala estivesse afundada. Aqui. Vou juntar aqui. E agora, eu venho rapidamente com o vermelho. Aqui, bem em cima da divisão. E já vou amortecendo ali o finalzinho do berinjela. Um pouquinho do amarelo aqui. E um pouquinho aqui. Não deixe o amarelo ficar em cima do berinjela. Porque vai dar uma cor meio que siena, meio ocre, tá? Vai dar uma cor escura. Então, mantenha o amarelo sempre em cima do vermelho. E agora, eu vou fazer todo o acabamentinho aqui com calma com o vermelho. Agora, nós já podemos fazer esta aqui. Podemos fazer esta aqui. E podemos fazer aquela ali. Eu vou começar por aquela ali. Berinjela. Aqui temos uma dobrinha. Então, embaixo da dobrinha também vou colocar um pouquinho do berinjela. E já vou com o vermelho, que é muito pequenininho. Não vou colocar amarelo. Vermelho. Aqui, ó. Eu ponho o vermelho e eu misturo. Aqui, eu ponho o vermelho e eu não misturo. Eu deixo a linha. Pra fazer dobrinha. Olha lá. Agora, eu venho aqui pra fazer esta. Eu vou deixar este canto aqui bem escuro. Isto aqui é uma entranha. Então, é bem escuro. A pétala tá toda retorcida. Peônia é muito bonito. E ela tem muitas pétalas. E elas ficam, às vezes, assim, todas retorcidas pra dentro. Dobra e dobra. Aqui, eu tenho essa pétala por trás daquela. Então, tem que ter um pouquinho do escuro também. Assim. Agora, veja bem. Esta pétala aqui é o fundo da pétala. E tá escuro. Aqui, é a parte que dobrou. Tanto aqui, quanto aqui. Então, nesta aqui, eu vou colocar aqui um pouquinho pra mais pertinho da borda. Mas, sem chegar na borda. Um pouquinho do amarelo ouro. E depois, eu vou trabalhar com o vermelho. Aqui. Deixando a borda vermelhinha. Passando pelo amarelo. Que vai ficar um pouco mais claro. E eu deixo aqui vermelho também. E esta daqui, nem vou pôr amarelo. Porque ela é muito pequena. Então, já vou deixar no vermelhinho mesmo. E depois que secar, a gente vai voltar. Fazendo um acabamento com o pincel zero. Nessas áreas. Agora, eu vou fazer esta daqui. Esta grandona. Que é uma dobra também. É uma dobra. Só que esta é uma dobra bem grande. Aqui, ó. Vai o berinjela. Que é a sombra. Toda esta área aqui, eu tenho que ter um pouquinho do berinjela. E depois, aqui, ó. Porque esta pétala toda dobrada, está embaixo desta outra ali. Aqui, eu vou subir. Eu vou pôr um pouquinho do berinjela nesta área aqui também. Porque esta pétala é muito grande. Aqui, não. Porque ela está por cima desta. Então, aqui tem que ficar o vermelho. O pincel estava muito carregado. Então, eu dei uma... Uma lavadinha. Uma limpadinha. Ó. Aqui fica o vermelhinho. Mostrando que ela está por cima desta. E aqui, já vou misturar o vermelho também. Eu estou trabalhando com o pincel 2. Mas você pode trabalhar com qualquer pincel que você tenha a mais habilidade, tá? Não tem que ser o 2, não. Agora, nesta grandona aqui, eu vou colocar um pouco mais de amarelo aqui, ó. Nesta área. E vou pôr um pouquinho aqui também. E agora, já venho com o vermelho finalizando. O importante é que eu estou bem feliz porque hoje, o Brasil ganhou uma medalha hoje, nos Jogos Olímpicos de 2024. O Brasil ganhou uma medalha de ouro na ginástica rítmica de solo. Eu acho lindo. E eu já... Eu já fiz ginástica. Então, eu gosto muito. Não sou atleta. Fiz um pouquinho só de ginástica quando estava no colégio. Mas era muito bom ficar dando aquelas piruetas. Fazendo estrelinha. A próxima pétala... Vai ser esta aqui. Ela tá por trás aqui. E tá por trás aqui. Ela tá com uma dobra aqui. Desse lado... Eu vou fazer da mesma forma que esta. Mas aqui, a gente precisa do vermelhinho. Pra mostrar o outro lado dela. Lado de baixo. Nesta daqui, eu vou colocar o amarelo ouro. Já tô colocando aqui. Colocar um pouquinho mais, porque ela é maior. Vou finalizar ali com o vermelho agora. Agora, vamos ver. Nós temos uma série aqui de uma por cima da outra. Poderíamos fazer esta, que tá por baixo daquela. E por baixo desta. Só que ela passa uma pontinha aqui por cima daquela. Então... Vamos fazer esta daqui, porque fica mais fácil passar por cima aqui depois. Aqui, o escuro. Já venho com o vermelho. Fazendo aquela transição. Não vou colocar o amarelo, porque o espaço é pequeno. E finalizando agora com o vermelho vivo. Viu? Aqui ela tá por cima, só que a gente ainda não fez esta daqui. Eu gosto de fazer quem tá por baixo primeiro. Porque quando a gente vai fazer a outra, se a gente borra um pouquinho, a gente tem que consertar. Voltar na anterior. Isso atrasa o trabalho. Então, agora eu vou fazer esta metade aqui, ó. Essa é uma pétala dobrada. Eu faço aqui a metade. Vou deixar pra fazer a outra metade depois. Olha, agora, aquele pedacinho ali, vai o vermelho. Agora, eu vou voltar nesta pétala aqui. Que ela tá por trás desta. Aqui temos um cantinho. Que ela tá por cima daquela. A dobrinha tá escura aqui, ó. Por trás. Nesta daqui, eu vou colocar o amarelo. Porque ela tem um pouco mais de espaço aqui. Ai, devia ter colocado o vermelho primeiro, mas não faz mal. Porque eu consigo trabalhar o vermelho aqui, misturando no berinjela sem encontrar o amarelo. Eu só não posso fazer isso aqui, ó. Meu pincel aqui tá sujo de berinjela. Eu não posso levar ali, porque ele vai sujar. Então, eu lavo o pincel. Então, se você em algum momento inverter, não tem problema. Só preste atenção que tem que lavar o pincel antes de chegar lá no amarelo. E agora, eu já ponho o vermelho aqui. Foi bom ter invertido pra poder mostrar pra você uma situação que pode acontecer. Agora, aqui, eu só vou colocar o vermelho. Agora, nós vamos fazer esta aqui. Aqui, ó. Ela tá encostadinha nessa de cima. Essa daqui, ela foi e voltou. Ela tá dobrada. E essa daqui, ela tá inteira. Eu vou colocar... Ai, peguei errado. Quero colocar amarelo aqui. E o vermelho em volta. Deixando ela um pouquinho mais clara. Agora, qual seria? Agora, a gente pode finalizar essa daqui. Que ficou por trás. Agora, a dobra, só esse pedacinho. Vou subir um pouquinho aqui pelo meio com o... Berinjela. E agora, já venho com o vermelho. Essa parte aqui, ela é bem grande. E ela tá na frente, em destaque. Então, eu vou colocar um pouquinho do amarelo aqui, ó. Nessa beiradinha de cima. E o vermelho finaliza. Lembrando que essa pétala aqui... É a continuação dessa aqui. Então, essa é uma dobra daquela pétala, tá? Agora, a gente tem livre esta e esta. Eu vou fazer essa daqui primeiro. Essa partezinha aqui, ela tá por baixo. Aqui também é uma dobra. Já venho com o vermelho, porque o espaço é bem pequenininho. Esse outro pedaço aqui, ele tá por cima dessa pétala. Essa pétala tá por cima daquela pétala. Então, nós vamos fazer... Vou fazer primeiro essa pequenininha aqui. Esse trechinho aqui, ó. É a área de sombra. Ela é uma dobrinha da pétala que fez assim. Então, escurinho ali. Vou colocar o amarelo no meio. E trabalhar o vermelho toda a volta. Porque ela ficou por cima de todos os lados. Essa dobrinha. Ela tá por cima daquela pétala lá de trás. E ela tá por cima dessa parte dela mesma que tá por dentro. Isso. Agora, eu vou fazer... Essa daqui, ó. É uma pétala só. Só que eu vou fazer esse pedaço aqui de dentro. E essas duas dobrinhas. Essa dobrinha eu deixo pra depois, porque tem que fazer o miolo primeiro. Ó. Aqui o miolo fica crespinho. Então, eu não vou fazer uma linha. Vou deixar assim, crespinho. E ali, eu vou colocar um pouquinho do amarelo nessa daqui. E agora, eu já venho com o vermelho. Aqui, vermelho. Misturando. Aqui, vermelho sem misturar. O vermelho vai misturar no amarelo. Tô lavando o pincel a todo instante. Que são pedacinhos pequenos. E o pincel com um pouquinho de sujeira da outra cor faz diferença. Essa daqui é um outro pedacinho dobrado. E depois, essa daqui é um outro pedaço daquela que tá dobrada também. Mas agora, eu não vou fazer. Agora, tá na hora de fazer o miolo. E esse miolo, eu vou fazer assim, ó. Berinjela. Você viu que ele tem essa linha crespa? E eu vou colocar o berinjela aqui, ó. Batendo o pincel. Aí, crespinho. Deixei aquele espaço ali, crespinho. Acho que até eu vou entrar um pouquinho mais aqui. Tá, essa parte ali, eu vou esperar secar um pouquinho pra colocar o amarelo. Enquanto isso, eu posso colocar. Vou pôr o verde grama. São duas pinceladinhas assim, ó. Coloquei o verde folha, tá? Não foi o grama. O verde folha aqui. Agora, eu vou fazer essa pétala aqui, que tá dobrada. E que vai com o amarelo. E o vermelho. Enfim, ela ficou por cima. Eu tô invertendo já. Essa é a dobrinha daquela dali, ó. É a mesma pétala. Devia ter feito aquela, mas agora já foi. Tô distraída. Essa aqui, vai um pouquinho de sombra aqui. Essa daqui, tem aqui uma divisãozinha. E aqui, e aqui tá por baixo. Esse vai pra lá. vermelho, em seguida. Vou colocar ainda um pouquinho do amarelo ali. Então, não vou fechar. Aqui, só o vermelho. Aqui, só o vermelho pra fazer a mistura. Aqui, só o vermelho, por enquanto, também pra fazer a mistura. A mistura com o berinjela. Já vou fechar aqui. Aqui, eu vou colocar um pouquinho do amarelo. Aqui também. Um pouquinho não, coloquei bastante. E agora, eu finalizo com o vermelho. Aí, e assim, basicamente, a gente fechou as pétalas. Comenta aí, por favor. Se você gosta quando eu faço assim, pétala por pétala. Ou se você acha que tô perdendo tempo e poderia ter feito o vídeo mais rápido e mostrando apenas o essencial. Ou se eu continuo fazendo assim, pedacinho por pedacinho, com calma. Pra você ir me seguindo e saber exatamente onde eu estou na figura. Vou deixar secar. Aqui, ó, ainda tá molhado. Então, vou deixar secar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou pegar de novo o vermelho vivo e agora o pincel zero. Eu poderia fazer isso aqui com o pincel, né, com a tinta fluorescente. Mas, eu acho que o amarelo deu mais destaque do que uma fluorescente aqui. Então, com esse vermelho pincel zero, agora, olha só. Vou fazer um contorno. Mas, não precisa ser aquele contorno inteiro. O contorno é pra realçar essas partes, tá vendo? Onde ficou assim mais escurinho? Aqui, por exemplo, na dobrinha, ó. Eu faço a dobrinha e eu faço aqui o contorno da dobrinha. Agora, parece que tá até em relevo. Mas, depois que secar, ele vai abaixar o tom. Mas, vai ficar acentuado aquilo ali. Aqui também, ó. Essa pétala aqui, ela vem, quando chega ali, ela vira, porque é uma dobrinha. E aqui, ela some, ó. Então, quando eu realço com o pincel zero, fica mais nítido. Olha, aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Aqui, eu não vou fazer o contorno embaixo. Eu vou fazer só na parte de cima. Aqui, vou fazer esse daqui. Esse termina aqui também. Aí, eu vou comparar onde eu coloquei e onde eu não coloquei. Aqui, ó. Por exemplo, essa pontinha aqui, é a mesma dessa pétala. Só que tá na sombra. Então, não ganha tanto destaque. Quando você coloca esse contorno, você dá esse destaque que ela merece. Ó, essa aqui também é uma pétala. Só que aqui, a gente tem a ponta da dobrinha. Já essas aqui, não vou fazer o contorno dela inteiro. Você tem que saber também onde fazer, né? Só na beirada de fora da pétala. Aqui é o lugar que dobrou. Então, aqui não vai. É só na beiradinha. Aqui, ainda tem que fazer o amarelinho. Depois, eu ponho esse contorno. Mas, eu acho que já dá pra ver. Aqui, olha. Onde tem, nessas pétalas, como realça. Mais do que aqui, ó. Desse lado, que eu não tenho ainda. Então, eu vou fazer inteiro. Enquanto isso, vai secar ali. E volto só pra te mostrar como fazer o miolo. Pronto. Já terminei aqui todo o acabamento da volta das pétalas. Agora, zero e amarelo ouro. Todo esse espaço aqui, ó. Vou fazer batidinhas assim, pinguinhos. Risquinhos. Até preencher todo esse espaço que ficou ali, ó. Branco, sem pintura. Aí, tá pronto essa parte. Agora, a parte aqui de baixo, ó. Eu tenho aqui um cantinho. Tem ainda aqui alguns pontinhos amarelinhos. Tá aparecendo só a pontinha. Agora, eu peguei um pouquinho do verde soft. E vou fazer umas pinceladinhas em cima do amarelinho. Vai ficar um pouquinho mais vibrante. O amarelo, ele... Em cima do escuro, ele some um pouco. Mas esse verde soft em cima do... Do amarelinho ali, ele não vai sumir. Aí, meu pincel tá sujinho de verde soft. Eu vou dar mais uma pinceladinha aqui de verdinho. Agora, o verdinho vai aparecer melhor. E finalizando aqui, ó. Fechando o contorno dessa pétala. Que eu ainda não tinha feito. Isso. Bem fácil, não é? Parecia um monstro. Mas depois que a gente faz pedacinho por pedacinho. Tudo se encaixa, tudo se resolve. Agora, eu vou esperar secar. Esse miolo e essa parte aqui. Pra gente trabalhar o fundo. Agora, que tá bem sequinho. Eu vou pegar um pincel número 10. Uma pincelada de azul caribe. Aí, eu coloco o pincel. Quer ver como que eu faço? Eu tenho a caneca de água. Eu só coloco o pincel aqui dentro e tiro. Essa é a quantidade de água. Pra uma pincelada de tinta. Aí, você mistura. Tira o excesso. E você começa sempre pelo cantinho. Porque se você começa aqui. Se fizer uma mancha. Fica difícil de disfarçar. Agora, se você começar aqui no cantinho. Se fizer uma mancha. Não tem problema. Porque aqui é uma entranha. É um lugar escuro. Então, pode ficar manchadinho. É bem mais fácil de consertar. E eu vou fazer, assim. Um pouquinho desse azul. Em toda a volta do trabalho. Mas, assim, ó. Sem fazer isso aqui. Tá? Você vai colocar só aqui nas entranhas. E vai sumindo com aquela tinta. Olha, aqui é uma entranha. Então, tem que ficar com um pouquinho de sombra. Aí, eu não posso parar aqui no galinho. Eu tenho que passar e sumir com essa tinta. Aqui do mesmo jeito. Aqui do mesmo jeito. Viu? Aqui ficou escurinho. Aqui tem um pouquinho. Mas, ele já vai fugindo. Vai sumindo. Você não pode deixar num lugar. No outro, não. E no outro, sim. Tem que ficar parelho. Imagine assim, ó. Aí, você vai fazendo. E até naquela linha sua imaginária. Você tem que sumir com a tinta. Eu sempre faço. Essa linha imaginária em todo o trabalho. Pra eu ter noção. De até onde eu posso levar a tinta. Que não vai ficar desproporcional. Vou terminar do outro lado. E já volto pra gente continuar. Olha aqui. Já terminei essa parte de azulzinho. Azul caribe. Agora, preste atenção. Peguei um pituá. Ele tá seco. Eu não gosto de molhar. Agora, eu vou colocar aqui uma pituazada. Vou colocar aqui, assim, uma pincelada de azul. Eu vou tirar o excesso de tinta. E eu vou trabalhar com um estêncil. Aqui. Eu tô fazendo como se fosse uma série. Desses paninhos. Que já tá com acabamento com uma rendinha de algodão. E eu tô usando esse molde. Esse estêncil. Eu acho que é da Opa. Mas eu não tenho certeza. Mas, o estêncil que você tiver. Tá? Que dê, assim, pra fazer na horizontal. Vai dar o mesmo efeito. Mais um. Sempre que eu pego a tinta. Eu dou uma limpadinha no pincel. Olha só. Agora, eu vou fazer do outro lado. Sempre com pouquíssima tinta. Porque se você quiser aumentar a intensidade da cor. Você pode pôr mais. Agora, se você colocar tinta demais. Vai entrar aqui por baixo do estêncil. Não vai ficar legal. Vai ficar diferente. Vai ficar manchado. E a ideia é que fique bem parelho. Aí. Sempre segurando. Levanta pra dar uma olhada aí embaixo. Como que ficou. Tá aí. Gostei do resultado. Eu já pintei uma peônia de outra cor. Você pode conferir. Ah, faça assim. Entra no meu Instagram. Só na Lu Pinturas. E olha. Que sempre que eu coloco a pintura do dia. E coloco na sequência mais três pinturas relacionadas àquela. Vai achar a foto desse trabalho aqui. E mais uma sequência de flores. E entre elas a outra peônia. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página. www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Se o canal Sonalupinturas tem sido relevante pra você. Você pode apoiar financeiramente. Veja também aí como fazer isso no link que tem aí no vídeo. E pra você que já me apoia financeiramente. Muito obrigado. E agora vamos ver pra quem vai o beijinho especial de hoje. Esta é minha aluna virtual Valdelina. Que mora em Minas Gerais. Ela também faz parte de um grupo de pintura do Projeto Crass. Onde a monitora Meire Honorato. É minha aluna virtual. E seguidora do canal Sonalupinturas. Mas o destaque de hoje. É pra você Valdelina. Parabéns pela pintura. E receba o meu beijinho especial. E muito carinhoso. , beleza, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí